Queridos amigos e irmãos, o mandato de Jesus antes de subir ao céu continua sendo atual para nós também hoje. Ide, diz Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Com estas palavras, Jesus Cristo, antes de subir ao céu e se sentar à direita de Deus Pai, enviou os seus discípulos para anunciar a boa nova ao mundo. Eles representavam um pequeno grupo de testemunhas de Jesus de Nazaré, testemunhas da sua vida terrena, do seu ensinamento, da sua morte e especialmente da sua ressurreição. A missão não era enorme, superior às suas capacidades. O Senhor Jesus, para incentivá-los, prometeu-lhes a vinda do Paráclito, que o Pai enviará em seu nome e os guiará em toda a verdade. Asegura-lhes, além disso, a sua perene presença, e eis que eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Depois do Pentecostes, quando o fogo do amor de Deus posou sobre os apóstolos, unidos em oração, juntamente com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, o mandamento do Senhor Jesus começou a realizar-se. O Espírito Santo que Jesus Cristo concede em abundância está na origem da Igreja, que por sua natureza é missionária. De fato, logo que receberam a unção do Espírito, o apóstolo São Pedro levantou-se e falou em voz alta, anunciando a salvação no nome de Jesus, que Deus constituiu o Senhor e Cristo. Transformados pelo dom do Espírito, os discípulos espalharam-se por todo o mundo conhecido e difundiram o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O seu anúncio chegou às regiões do Mediterrâneo, da Europa, da África, da Ásia. Guiados pelo Espírito, dom do Pai e do Filho, os seus sucessores continuaram nessa missão, que permanece atual até o fim dos tempos. Enquanto existe, a Igreja deve anunciar o Evangelho da vinda do Reino de Deus, o ensinamento do seu Mestre e Senhor e, sobretudo, a Pessoa de Jesus Cristo. A palavra Evangelho é usada desde os tempos da Igreja Primitiva. É usada muitas vezes por São Paulo para descrever a pregação do Evangelho, que Deus lhe confiou no meio de tantas lutas e toda a nova economia da salvação. O termo Evangelho é usado, para além de Marcos, também pelo evangelista Mateus, muitas vezes na específica combinação de o Evangelho do Reino. São Paulo utiliza, do mesmo modo, o termo evangelizar, que se encontra igualmente nos Atos dos Apóstolos e cuja utilização conheceu um notável desenvolvimento na história da Igreja. Nos últimos tempos, com o termo evangelização, pretende-se referir à atividade da Igreja na sua totalidade. A Exortação Apostólica Evangelho, enunciando e publicada no dia 8 de dezembro de 1975, inclui dentro dessa categoria a pregação, a catequese, a liturgia, a vida sacramental, a piedade popular e o testemunho de vida dos cristãos. Nesta Exortação, o Servo de Deus, o Papa Paulo VI, recolheu os resultados da Terceira Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada de 27 de setembro a 26 de outubro de 1974 e dedicada à evangelização no mundo moderno. O documento conferiu um notável dinamismo à ação evangelizadora da Igreja nas décadas seguintes, acompanhada por uma autêntica promoção humana. Dentro do amplo contexto da evangelização, uma especial atenção foi reservada ao anúncio da Boa Nova às pessoas e aos povos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. A eles se dirige a missão adjentes. Esta tem caracterizado a atividade constante da Igreja, ainda que tenha conhecido momentos especiais em alguns períodos históricos. Basta pensar a epopeia missionária no continente americano ou mais tarde nas missões na África, na Ásia, na Oceania. E com o documento conciliar, o decreto adjentes, sublinhou-se a natureza missionária de toda a Igreja. De acordo com o mandato do seu fundador, Jesus Cristo, os cristãos não somente devem apoiar com a oração e o sustento material os missionários, ou seja, as pessoas dedicadas ao anúncio aos não cristãos, mas considerem-se também chamados a contribuir para a propagação do reino de Deus no mundo, segundo os costumes e a vocação de cada um. Esta tarefa torna-se particularmente urgente na atual fase de globalização, em que, por várias razões, muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo e migram para países de antiga tradição cristã e, de consequência, entram em contato com os cristãos, testemunhas do Senhor ressuscitado, presente na sua Igreja, de modo especial na sua Palavra e nos sacramentos. Ao longo dos seus 45 anos, o Sínodo dos Bispos tratou o tema da missão Adjentes em várias Assembleias. Por um lado, teve presente a natureza missionária de toda a Igreja. E, por outro, as indicações do Conselho Vaticano II, segundo que, no Decreto Adjentes, reiterou a preocupação missionária qual o importante objetivo da própria atividade do Sínodo dos Bispos. O cuidado de anunciar o Evangelho em todas as partes da Terra pertence, antes de mais, ao corpo episcopal. Por isso, o Sínodo Episcopal, ou o Conselho Permanente de Bispos para toda a Igreja, entre os assuntos de importância geral, deve atender de modo especial a atividade missionária, que é a principal e mais sagrada da Igreja. Nas últimas décadas, tem-se falado também da urgência da nova evangelização, tendo presente a evangelização como horizonte comum da Igreja, bem como a ação do anúncio do Evangelho Adjentes, que requer a formação de comunidades locais, de igrejas particulares, nos países missionários de primeira evangelização. A nova evangelização é, antes de mais, endereçada a quantos se afastaram da Igreja nos países da antiga cristandade. Tal fenômeno, infelizmente, existe em vários graus, mesmo nos países onde a Boa Nova foi anunciada nos últimos séculos, como aqui, na nossa realidade latino-americana, mas que ainda não foi suficientemente bem acolhida a ponto de transformar a vida pessoal, familiar e social dos cristãos. As Assembleias Especiais do Sínodo dos Bispos, a nível continental, celebradas em preparação do jubileu do ano 2000, evidenciaram este fato. Este é um dos grandes desafios para toda a nossa Igreja. Por isso, o Papa Bento XVI, depois de escutar a opinião de seus irmãos no Episcopado, ele quis convocar a 13ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer no mês de outubro deste ano, sobre o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, que se realizará de 7 a 28 de outubro. E terá por objetivo analisar a situação atual nas igrejas particulares para traçar, em comunhão com o próprio Papa Bento XVI, novas formas e expressões da boa notícia, que devem ser transmitidas ao homem contemporâneo, com renovado entusiasmo, próprio dos santos, entusiasmo alegre, um testemunho bonito do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Que Deus possa nos encontrar todos prontos para este grande trabalho de evangelização, em que não tenhamos vergonha de anunciar o Seu nome, o Seu amor a todos. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.